Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e hoje não é vlog não Hoje é vídeo respondendo perguntinhas com o marido Deixei lá na comunidade do Instagram e aqui na comunidade do Youtube também pra vocês fazerem algumas perguntinhas E tirei print aqui no celular dele agora de algumas perguntinhas, tá? Antes de tudo já queria agradecer a todo mundo, tinha muitas mensagens de carinho, de amor, de afeto Por mim, pelo meu esposo, pelos nossos filhos, então muito obrigada, tá bom? Por todo o carinho de vocês, não tem como vir aqui e ficar respondendo os carinhos, né? Mas muito obrigada em geral e a todas vocês, tá? E se você é novo por aqui, é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo, prazer, eu me chamo Carla E esse aqui é o Jefferson, tá? Gente, a primeira perguntinha que vocês me fazem é Como vocês se conheceram? Aqui tinha umas 10 perguntinhas dessa E eu e meu esposo, ano passado, já tivemos um vídeo respondendo sobre isso A gente contou tudo, tudo, tudo Foi um vídeo só pra contar sobre isso Então eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo Vocês clicam em cima, vão lá conhecer como a gente Assistir como a gente se conheceu E vocês já vão ficar por dentro de toda a história, tá? E antes de tudo, eu agradeço a todos vocês que estão respondendo Perguntas lá no meu canal Você viu lá que eu respondo a todo mundo Estou muito feliz Continua lá compartilhando, curtindo, deixando seu like E depois vocês me mandam lá o que vocês querem que eu faça Que só algumas pessoas perguntam O que vocês querem que eu faça o bolo O que vocês querem que eu faça o jantuíce Decide aí o que vocês querem Isso aí, gente Eu vou deixar o link do canal deles também Aqui na descrição do vídeo Muitas vezes vocês perguntam Tá aqui na descrição, tá? Primeira pergunta O Jefferson não é brasileiro? Ai, gente Essas perguntas que mais me disseram Até lá no meu canal Gente, se eu sou brasileiro É que eu tenho a língua presa Isso, gente Aí muitas pessoas vão falar Mas por que você não desprende a língua? Isso faz quando a pessoa é criança Quando nasce, né? Quando já cresceu, já era Não tem mais o que fazer, gente Então ele não é brasileiro A língua dele só é presa Por isso que ele fala um pouquinho assim, diferente, tá? Jefferson, quantos anos você tem? No seu vídeo de aniversário não fala Quantos anos eu tenho? Eu tenho 27 Fiz 27 anos Isso Algumas pessoas me perguntaram também Quantos anos que eu tenho Eu tenho 19 E dia 6 de outubro Semana que vem eu faço 20, tá? Próxima Jefferson, como você se vê daqui 5 anos? Pô, que mais velho? Daqui 5 anos Eu vou estar com 32 anos 32 Não é mais Eu me vejo Rico Eu sou Feliz da vida Minha casa com piscina Eu vou ter minha casa com piscina Vocês vão ver, hein? Oi, Carla Minha pergunta é pro Jefferson Jefferson, tá correndo atrás da cirurgia Pra fechar a fábrica? Me diz aí Sim, gente Já é um propósito que eu quero Sim, mas tem que esperar Que eu tô resolvendo tudo Por causa que eu tomo mesmo a pandemia de coronavírus Né? Mas eu tô correndo atrás Isso É a vasectomia, né? Hum Carla Vocês são casados no civil? Digamos Casado no papel? Sim Sim, somos casados E pra quem vai perguntar quando? 2017 Dia 30 de dezembro de 2017 Esse ano mais 4 A gente casou nesse ano novo Faltando acho que um dia Dois dias Acabamos dia 30 Isso De dezembro Mas só casamos no civil Não casamos na igreja, tá? É... Vocês brigam Qual é o casal, gente? Qual é o casal que não briga? Me fala aí Todos os casais brigam Porque é coisinha Seja a colher churra Seja a louça churra Seja o foco churra O negócio caiu no chão Ah, eu quero isso Eu quero aquilo Ah, vamos tal lugar Eu não quero Quero outro Todo casal briga Então não tem como falar que não briga Se falar que não briga Com a coisa errada tem É... Brigar todo mundo briga, né? Carla, sua mãe e o gesto se dão bem? E o seu irmão? Gosta dele? Então... Eu mesmo já estou muito bem Sim Mas se meu cunhado Catar um no seu canto É melhor assim Mas não é aquele que vocês veem Eu dando comida, não Que vem aqui Que eu falo que vai Que faz as coisas pra mim Não é ele, não Ele é o Gabriel É o outro Que é o mais velho Que a gente não Ele não se dá bem com o Jefferson Não se dá bem comigo A gente não se fala, tá? Não vou contar o assunto aqui Mas antes Pra vocês não falarem Carla, não pode Não pode ficar desse jeito Gente, é muitas coisas que aconteceu E não foi a gente que parou Foi ele que parou de falar Então não se dá bem Nem com o Jefferson Nem comigo Eu prefiro ir lá e eu cá Isso É a próxima Jefferson Você não tem medo De ter diabetes Algo parecido Por conta de não se alimentar Corretamente? Muitas perguntas Desse tipo também Ó, se eu dizer Que você fica preocupado Com a minha saúde Não, o senhor vai ter isso O senhor vai ter aquilo Gente, não se preocupe Eu não tenho medo De nada Não tenho medo Se eu estou com vontade Eu vou comer mesmo Eu vou comer Eu não vou ficar naquela vontade Então aproveita o mesmo Porque depois Gente, é tarde E você arrepenta E fala Nossa, podia ter comida Agora eu não posso mais Então eu como mesmo Então ele não tem medo não Viu gente E ele come essas coisas Que vocês veem mesmo Aí nos vídeos A gente não mente E desde quando eu conheci o Jefferson O Jefferson é assim Quando eu conheci Ele ainda comia Macarrão com salsicha Macarrão com molho Mas hoje em dia Não come não A próxima Minha pergunta é Como você acha Que será quando o bebê nascer Em relação A atenção Eu acho que da gente Pro bebê Ou entre a gente Eu acho que vai ser normal Gente De boa Vai ser a mesma atenção Só que a gente só vai ter que Entre aspas Dividir entre O bebê e o Arthur Mas o bebê pequenininho Assim Não requer tanta atenção Ele mama Toma banho Dorme Por enquanto só isso Mas vai ser super normal Oi Carla Tudo bem? Quero saber se seu esposo Trabalha na segunda Na segunda Isso Eu já não entendi Essa pergunta Mas Entendi Meu esposo trabalha 12 por 36 É gente O trabalho não tinha Seu tia não Então tem Tu é segunda que trabalha E tu é segunda que não trabalho É Né Então trabalho Seu tia seu tia não E vai indo Vai ter calando Eu não entendi muito Mas talvez seja Alguém que viu ele no terminal Queria saber se ele ia trabalhar Na segunda Eu não sei Mas ele trabalha Todos por 36 E beijos pra você Viu Josi Vocês já se separaram Ela deve ser nova no canal Né Sim Já se separamos Uma vez Duas A gente já se separou Duas Duas Quatro Cinco Seis Não Separar Duas vezes Gente Duas vezes Uma foi esse ano E a outra foi Esse ano Esse ano Não lembro Uma foi esse ano Que vocês viram A gente ficou Uma semana separada Tá É Uma semana separada Tem uma pergunta aqui Muito engraçada Eu quero ver a resposta Do Jefferson Eu quero ver O que ele vai responder Qual a próxima Oi Carla Minha pergunta é Por que a família do Jefferson Não tem muito contato Com o Arthur Pretende mudar isso Vai lá Gente né Tipo Já não Minha avó Às vezes Deve ficar cansado Tenho que resolver Qual a coisa Então Tá vendo Todo o tempo De ficar Levando ele lá Tudo Agora ele tá Voltando Para a creche Então É meio complicado Entendeu Mas assim Tem né O avó do Jefferson O irmão do Jefferson O Jefferson Não tem assim Ele tem família Mas ele não é aquela Aquela pessoa de ficar Socado na casa dos outros Tipo assim A família que vê Sempre o Arthur É a avó dele Irmão dele também Que eles tem contato Tem as tias dele também Mas vê assim Tipo Uma vez Duas vezes no mês Acho que é isso Mas é normal Tem contato normal Viu gente E a gente não pretende mudar não Normal assim Desse jeito Esse bebê que está a caminho Deus abençoe sempre vocês Esse bebê que está a caminho Gostaria de saber Sobre quando vocês deram tempo Algum de vocês ligava Um para o outro Para saber como estava Eu não Eu sou ruim Também não Eu sou uma pedra Eu também não Eu também não Mentirosa Não perguntei nenhuma vez Você montou mensagem Para aquele de manhã Não é Eu não perguntei para ele Eu perguntei para a cunhada Tem meu nome Mas não botou para mim Mas fica tentando me rastrear Tentando me rastrear Mas não consegui Porque nem minha família Sabia onde eu estava Mas ele ficou revoltado Porque eu não liguei Para saber se ele estava comendo Nossa Nem me ligou Para saber que eu estava comendo Você está tentando me rastrear E não ligue para mim Você já viu Se você está comendo ou não A gente é orgulhosa E o pior aqui Que eu sou e o Jéssio também Eu vinha para cá Não falava Não importava Não importava Não importava Nada Me ama viu Me ama Eita amor bonito Amor mudou Jefferson Qual o conselho Que você daria Para os seus filhos Quando tiver maior Quando eles crescem Trabalhar Trabalhar muito Trabalhar muito Para conquistar o que quer Ainda mais que é dois homens Se fosse mulher Jefferson está realizado O Jefferson já aprontou Tanto na vida Que Deus não deu Para ele uma mulher Para Graças a Deus Só deu homem Olha isso Nossa E é isso gente Conselho que a gente vai dar Que seja pessoas honestas E que seja trabalhadoras Trabalhadores No caso Que é dois meninos Qual a profissão Do Jefferson Segurança Todo mundo sempre pergunta É Tu quer ser Trabalho Segurança Segurança Oi Como vocês estão Estamos bem Como vocês acham Que vai ser Quando beber Ah Esse aqui já foi Que é Sobre a atenção Acho que eu estou passando Voltando Passando para cá Minha pergunta é Quando vocês deram Um tempo Algum de vocês Pensaram em Ficar com outras Pessoas Ou não Não pensei não Porque eu fiquei Tipo Curtir Sair Com os amigos Como a mãe tinha saído Entendeu Esfriar a cabeça Conversar Tocar umas ideias Com eles E Já era Acabou Eu não pensei não Eu acho que o Jefferson Também não Não pensei não Como está sendo Para o seu esposo Ter que aguentar Todos os hormônios Da esposa gestante Como Normal Assim Gente Para Eu fico estressada Já Fico estressada Por nada Fico estressada Por qualquer besteira Quem Eu Ou qualquer palavra Que fala Assim Eu já acho que é Que ela está de deboche Ou que está sendo bruto Mas tem que levar Na esportiva Para fazer o que Minha pergunta Vai para o Jefferson Vejo sempre Ele preparando Lanche Você nunca come comida E se come Com o seu prato Predileto Gente Eu como comida Mas só quanto eu quero Não sou tão fã Então eu gosto Mais besteira Sabe Tipo a vez Eu levo a mamita Para o serviço Tudo A mamita dele é a voz A mesma mistura Entendeu E é isso Até Agora fala assim Ai Que sua comida Favorita Gente Tipo assim Como eu não sou muito Comer Comer Então eu gosto Mais lasanha Com muita carne moita Bastante carne moita Aquele ketchup Aquele molho Para perequil Assim ó Ai A gente nunca mais Fez lasanha Nossa Tem muito tempo A carne está muito cara Misericórdia Você gostava também De macarrão carne moída Não gosta mais? Não Não Gosta Tá vendo Carro A pergunta Que eu vou Carro A pergunta Que é Que eu vou te fazer Como você e o Jefferson Encararam Toda essa Responsabilidade De ser pai Tão jovem Gente Eu tava Eu tava falando com o Jefferson Eu não acho que ele foi pai jovem Ele foi pai Do Arthur com 24 né É Jovem Com 24 E eu tinha 16 Acho que eu tinha 16 Mas mal Gente Esse negócio Ah Ser pai jovem Pai Maturo Foi tranquilo né Foi tranquilo Quanto mais chove Melhor Porque ele trabalhava também O seu filho Porque quando estiver mais velho É difícil curtir o seu filho Seu filho vai querer correr Só conseguir correr atrás dele Que ele vai estar com mais energia Então eu acho que quanto mais chove Melhor Porque depois Se tiver uma certa etate Ele vai estar com uma certa etate Mais atolente pra trabalhar E você vai poder viajar Fazer o que quiser E aproveitar um pouco Que tu tá bem A sua vida É por isso que o Jefferson Quer ter mais filha Que ele disse que Quando os baby crescer Ele quer ficar viajando É A próxima é Maridão é muito ciumento Manda beijos Porque Não Ele não é ciumento mais Quando a gente começou a namorar Ele era bastante Bastante mesmo Aí me engordou E não tem mais ciúmes Não Mas às vezes É porque É porque eu não conto isso em vídeo Mas tem vezes Que tem um homem Ou outro Que me manda mensagem No Instagram Me liga Aí o Jefferson fica Me dá aqui Me dá aqui Deixa eu ligar Deixa eu falar Não sei o que É aquele ciúmes normal Mas não é ciumento não Nem eu também não sou ciumento A próxima Minha pergunta é O Jefferson é organizado Ou bagunceiro Os dois Bagunceiro Os dois Ele não é organizado Os dois Não é organizado Os dois Ele lava a louça Ele limpa uma casa Mas tô falando assim Em relação de A cama tem que ficar Bem organizadinha Toalha não pode Não Isso aí ele faz sim De boa De boa De boa Manu tá vindo aqui É Manoel Que ele apareceu no vídeo Então ele é bagunceiro sim Ele não se considera Mas ele é bagunceiro Não sou Tem dia que eu sou Tem dia que eu não sou É verdade Tem dia que ele acorda Disposto a arrumar casa Tem dia que ele não faz nada É É Jefferson Você é romântico? Sou Sou É Pode ser de ser? Ele é Mas eu não Ah não O Jefferson Ele sabe ser mais romântico Que eu Ele é bem criativo É É porque a gente Tá sem dinheiro Mas antigamente Ele fazia várias surpresas A gente ia sem grana Não tem nem como A gente não vai Estou por causa A gente tá Santa Cá Minha pergunta É um pouco discreta É Você disse Em algum vídeo Sobre devido A gravidez De risco Não poder Não poder Ter intimidade Com seu esposo Queria perguntar Se isso afetou O casal Não Tem como né gente Aonde que vai afetar O casal Vamos supor Por ordem médica Por coisas maiores O casal não poder Só se o homem Ou a mulher Sei lá né gente A gente tem que entender Quando é um momento Só Um pedaço da vida Alguns meses É normal A gente tem que entender né Fazer o que Tem que fazer Agora se o marido O marido Ficar Trair a esposa Por causa disso Afetar muito Aí a gente Tem que estranhar E não é amor De verdade não Eu acho Na minha opinião né Não sei A próxima Não tem mais Acabou Ah essa daqui ó Carlinha Você é uma benção De Deus Para muitas pessoas Que te assistem Faz muito bem Para mim Obrigada meu amor Jefferson Sua família De origem Mãe Pai Irmãos Moram na mesma cidade Que você e a Carlinha Sim gente Quase Pega Do mesmo bairro É a gente mora Num bairro super próximo Só subi a rua Nós tá aqui Desceu E se eu teço Já estou com eles Então Não tem experiência Todos no mesmo local É que os bairros Aqui são muito próximos né Então a gente mora Todo mundo próximo Todo mundo na mesma cidade Eu desci a rua Já tô com eles Só que É isso aí É isso Acabou as perguntas Acabou Acabou E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo O vídeo ficou um pouquinho Comprido Eu falei Gente façam perguntas Pro Jefferson Achei que teria perguntas Da infância As coisas Mas não teve né Fica pra uma próxima Mas é isso Quer falar alguma coisa marido Não se esqueçam de ir no canal dele Tá chegando já mil inscritos E é isso Grande beijo Tchau pra vocês Até nosso próximo vídeo Me sigam no Instagram E se inscrevam lá no canal do Jefferson Beijos e tchau 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 Tchau